Secretária, hoje, sábado, dia 13 de fevereiro, acontece uma força-tarefa para atendimento de algumas especialidades no município. Como isso foi possível e quais especialidades estão sendo oferecidas à população? Hoje nós recebemos três especialistas no nosso município, dentro deles endocrinologista, dermatologista e neurologista. É possível esses especialistas estarem vindo graças à nossa parceria com o prefeito, que tem com o Mundo Nobres, através do consórcio. Quantas pessoas estão sendo atendidas no dia de hoje e quais os locais de atendimento? Hoje, no total, são 120 pessoas. Dentro dela, cada profissional vai atender 40 pessoas. Nós temos a doutora Ana Cláudia, que é endocrinologista, vai atender lá no PSF Rural, que é o PSF 4. Temos a dermatologista Camila, que está atendendo no centro, no PSF 3. E o nosso neuro, o Gabriel, que está atendendo aqui no Bicatá, no PSF 2. Na semana passada, tivemos um outro atendimento também no município. Sim, semana passada, nós temos o Otorino Vinícius, que esteve atendendo no PSF 3, também no centro, com uma demanda de 50 pessoas. Secretária, vale lembrar que são pessoas que já estavam na fila de espera e que agora têm esse atendimento. Isso, Elie. Essas pessoas que estão sendo atendidas são pessoas que já estão na fila de espera. A gente está vindo de trás para frente, está atendendo para a gente, está atendendo todas as pessoas que estão aguardando especialistas. Creio eu que agora, dentro desse ano, como cada mês vai vir um especialista, a gente vai estar diminuindo bastante essa demanda. E você, que tem o seu pedido na fila de espera, pode ter certeza que vai ser atendido. E você, que tem o seu pedido na fila de espera.